Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, eu sou professora de História, mas atualmente eu tô dando aula pro Fundamental 1, tá? Mais especificamente pro quarto ano. E nesse canal aqui eu falo sobre diversos assuntos, tá? Relativos aos estudos. Sendo que uma das perguntas que eu mais recebo, uma das maiores demandas aqui desse canal, é sobre o curso normal, tá? O que é o curso normal? O curso normal é o curso de formação de professores de nível médio, tá? Quando você quer ser professor, quando você quer dar aula, você pode fazer o curso normal, tá? Que tem a equivalência ao nível médio, tá? Ensino médio. Ou fazer o nível superior, que é uma faculdade, tá? E a faculdade a gente chama de licenciatura. Esses vídeos sobre o curso normal já são antigos, então eu quis atualizar, tá? Trazer um novo olhar sobre esse assunto. Uma das maiores dúvidas que eu recebo é se ainda, em 2023, vale a pena fazer o curso normal. E eu te digo que sim, que vale a pena sim, tá? Por quê? A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, determina que até 2020, o Brasil inteiro deveria, tá? Com professores com nível superior, tá? Com professores todos formados em faculdade, com suas licenciaturas. Porém, a lei é uma coisa e a realidade é outra, tá? Hoje em dia, tá? Em 2023, estou gravando isso em abril de 2023, ainda há concursos que exigem apenas o normal, ou seja, apenas a formação de nível médio. Não exige um nível superior. Então, eu acho que vale a pena sim você fazer, tá? O curso normal. Muita gente me pergunta onde que eu fiz o curso normal, tá? Eu fiz o curso normal no Ação, tá? Na época foi um curso presencial, não sei se tem ele disponível online, tá? Mas eu fiz o curso Ação em Campo Grande, tá? Que é onde eu moro, Campo Grande, Rio de Janeiro. E esses cursos, eles estão assim, meio que sumindo, tá? Estão acabando. Tem poucos cursos que oferecem essa formação, mas existem, tá? Você tem que pesquisar aí na sua cidade, onde tem, e se ele é cadastrado na Secretaria de Educação, tá? Então, procura o curso e faz. Agora, eu vou te falar uma coisa, por favor, não esqueça disso, tá? Isso é de suma importância. Vale a pena fazer o curso normal? Sim, vale. Mas não pare por aí, tá? Como eu disse, as prefeituras, elas ainda aceitam o curso de nível médio, tá? Pra você fazer um concurso. E algumas escolas particulares também. Acontece que as prefeituras de grandes, de grandes cidades, tipo aqui no Rio de Janeiro, elas, hoje em dia, exigem que você tenha faculdade. Então, eu acredito que as grandes capitais já estão, tá, nessa, nessa leva de cidades que exigem a formação superior. E digo mais, tá? Se você quer fazer curso pra prefeitura do Rio, eu acho que até o nível superior é pouco. Eu acho que você tem que ter, no mínimo, uma pós-graduação lá do censo. Por que que eu tô falando isso? Vai ter professor que vai comentar que, ah, eu fiz, eu passei sem ter pós. Tá, você fez há 500 anos atrás, quando o concurso era bem mais fácil, tá? Hoje em dia, a tendência é o quê? Que os concursos fiquem cada vez mais difíceis, que aumentem o número de matérias e que seja exigido cada vez mais um nível de escolaridade maior, né? Tanto que é o que aconteceu. Hoje em dia, na prefeitura do Rio, se você quer ser professor regente de sala de aula, regente é o que manda, tá? Se você quer ser regente, você tem que ter nível superior. Ah, mas eu tenho só o normal. Bom, se você tem só o normal, você não vai ser regente, você vai ser adjunto, que é um auxiliar. Você não vai poder assumir uma turma em seu nome, tá? Então, hoje em dia, pra você fazer concurso pra prefeitura do Rio, você tem que ter nível superior. Outros municípios, tipo Maricá, Itaguaí, Mangaratiba, Seropédia, ainda não exigem o nível superior. Mas eu acredito que a tendência é cada vez mais exigir. Então, vale a pena, sim, fazer o normal, mas não pare por aí, tá? Faça uma faculdade e, de preferência, uma pós-graduação, tá? Eu vou contar a minha história pra vocês. Quando eu fiz o concurso pra professor de ensino fundamental 1, né? A gente também chama de primeiro segmento. Eu fiquei na posição 120 e pouco, mais ou menos, tá? Quando eu fui chamada pra prova de títulos, ou seja, que eles analisaram que eu tinha uma pós-graduação, eu passei do 120 e pouco pra posição 82. Então, isso me fez passar à frente de muitas pessoas. E eu tenho uma pós-graduação Lato Senso simplesinha. O que é uma pós-graduação Lato Senso? É um curso de especialização que você vai fazer, pode fazer até online, tá, gente? Que tem que ter, no mínimo, 360 horas. E ele tem que ser na área de educação, tá? Não pode ser em outra área. Então, é uma pós mais simples, tá? Porque existem as pós-estrito senso, que são o mestrado e o doutorado, né? Aí já é uma coisa um pouco mais complexa. Que se você tiver, tá? Se você tiver mestrado, doutorado, é melhor ainda. Você vai passar à frente de muitas pessoas, tá? Toda vez que tem concurso pra professor, geralmente, após Lato Senso, o mestrado e o doutorado contam como títulos. E é uma diferença gritante, tá? Você ganha coisa de 10, 12 pontos a mais. Então, vale muito a pena fazer. Na verdade, gente, eu nem digo que vale a pena. Eu acho que é quase que obrigatório fazer. Hoje em dia, o concurso tá muito mais puxado do que antigamente, tá? Então, eu acho que vale a pena, sim, vocês fazerem. Bom, espero que com esse vídeo vocês tenham sanado suas dúvidas, tá? Qualquer coisa, deixe um comentário aí embaixo. E eu vou tentar ser mais frequente aqui nesse canal, tá? Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.